eu não posso morrer tão fácil tem que ter alguma p a tem uma pegadinha ali o meu boneco ele tá andando sozinho agora deu vai vai finalmente 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 cheguei muito fácil uma última botei aqui minha cabeça meu corpo despedaçado pegou checkpoints checkpoints mais uma dessa consegui que o que tem o triângulo é o errado gente eu não sei se eu vou conseguir zerar tá eu acho que eu não vou não eu tô na fase eu tô na fase não não é todo mundo que faz essa burla da marininha por isso você tem que se inscrever no canal senão eu paro de ensinar essas coisas pra vocês então você tem que se inscrever um veja a olha que que é esse jump boost jump boost ah ele só pula mais alto gravidade zero e Ganhei um Pra pedra do poder Onde que fica esses itens? Aqui? Não Legal Mariana 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 Só usar isso quando precisar Agora, por exemplo, não precisa Gente Eu não vou zerar agora Infelizmente Então, eu vou fazer uma parte 2 Tchau E espero que tenham gostado do vídeo Tchau 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 Tchau